Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para poder falar de uma minissérie da Netflix que está bombando, principalmente se você gosta de moda e viagens, que é Emily Impérez. Está todo mundo falando desse seriado lindo, maravilhoso, que são em torno de 10 episódios, eu vi assim num dia só e eu estou aqui para compartilhar com vocês alguns looks da Emily, que é a Lily Collins. Tem pessoas que estão amando os looks da Emily e outras que estão detestando. E eu queria apresentar para vocês aqui a minha visão de quais são esses looks que a Emily usou. Você acredita que ela usou mais de 50 looks neste seriado? Muitas pessoas estão assim comentando com relação aos looks da Emily neste seriado e hoje eu vou falar somente dos looks da Emily. Eu vou ter um outro vídeo que vai falar do look de outros personagens, dos looks na verdade, de outros personagens da série. Mas hoje tem muita gente que amou os looks da Emily, outros que detestaram. Eu vou dar a minha opinião sobre esses looks que eu vou estar mostrando aqui na tela para vocês. O que que ela usou e por que que ela usou isso daí. Olha só. E o primeiro look que eu gostaria de comentar com vocês é um dos principais e mais comentados de todo o tempo, que é aquele da... que ela tem uma camisa que tem a Eiffel Tower, a Torre Eiffel, da Alice Olivia. Gente, ela chega... você sabe que a história é a seguinte, essa menina sai aqui dos Estados Unidos e vai para Paris trabalhar numa agência de marketing. E chega lá, ela está querendo apresentar Paris, mostrar Paris, viver Paris e ela chega no office, no primeiro dia de trabalho, usando essa roupa totalmente multifacetada com essa camisa que é a camisa da Alice Olivia e outros componentes que vão estar mostrando aqui na tela. My Lord, uma mistura de estampas completamente louca. E olha, chegar no office em Paris usando uma camiseta que tem a Eiffel Tower é muito caricato. Mas essa que é a ideia mesmo da... da estilista que apresentou o quê? Um universo completamente diferente de looks. E esses looks foram realmente para causar. É a ideia de uma americana que chega em Paris e quer impressionar, quer fazer diferença. E esse look aí realmente eu não gostei. Se ela tivesse usado esse look com uma calça jeans, ok? Todo fechado, eu acho que daria um up no look e ficaria um pouco mais, vamos assim dizer, normal e possível de ser usado. Outro look que eu gostaria de comentar com vocês é uma jaqueta vintage da Chanel verde. Super linda, na verdade. Essa jaqueta tá na moda. E eu acho que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Só que a conjugação que ela colocou com essa botinha purple e esse vestido que tá muito curto, na verdade, todo floral também em tons de purple. Com o lencinho, que é o estilo bem, bem francês, pegou demais, puxou demais. Eu usaria essa jaqueta também com uma calça jeans ou com uma calça preta ou até mesmo uma... Essas calças mais assim, tipo de ginástica preta que você poderia colocar e ficaria bem legal com escarpão ou até mesmo com um tênis branco. Eu acho que daria uma leitura muito mais moderna e muito menos clichê. Agora, gente, vocês perceberam quantos casacos maravilhosos que a Emily usou em Paris? Eu vou falar desse aqui, que é um casaco da Chanel verde maravilhoso. A combinação não funcionou. Eu até usaria esse look do jeito que tava. Só que eu tiraria a boina, eu tiraria o lacinho, que eu acho que tá um pouco demais, e eu colocaria esse casaco aberto, colocaria uma bolsa preta da Chanel pra combinar, ou uma bolsa da Dior, uma coisa bem clássica, que eu acho que teria tudo a ver com esse look e faria uma diferença muito grande. Nesse look, ela vai numa reunião de pessoas que são ligadas no Instagram, um monte de influencers, e o lançamento de uma marca, um evento super legal, e ela queria realmente bombar. Então, eu acho que realmente ela precisava de um look fashion forward, que fosse diferente, que tivesse um Q de... E eu acredito que a escolha do casaco foi perfeitíssima, gostei do checker, da roupa xadrez que ela utilizou, só que eu tiraria o chapéuzinho, e com certeza o laço que ficou over, completamente over. Uma coisa que eu achei super legal, foi que a Patricia Fields, que fez todo o vestuário do Emily in Paris, inclusive ela foi a mesma que fez o vestuário de Sex in the City, com Sarah Jessica Parker, que foi assim, um hit dos anos 80, 90, e todo mundo hoje ainda sonha ser e se vestir como uma Sarah Jessica Parker. Quem não? Eu amava os looks dela. E na verdade, essa recriação aí, da Fields, ela tem muito a ver com Sex in the City, com Gossip Girls, e esse vibe todo assim, diferente. Vamos ver, né, o que vai acontecer quando continuar essa série, que nós acreditamos que vai ter uma segunda temporada, e como que a Emily vai estar. Mas, uma coisa que eu achei super legal, foi o fato dela, da estilista, colocar no filme, no seriado, brands, marcas americanas e marcas francesas. Por exemplo, o Marc Jacobs estava lá, e eu achei muito legal essa bolsa do Marc Jacobs, que é super tradicional, é um must have pra todo mundo que gosta de moda, e que aprecia a moda americana. Então, foi um toque todo, todo clássico. Eu achei que está um pouquinho overdue, mas eu gostei desse look. Eu achei que tem tudo a ver com a cara da Emily, que ela é jovem, que ela é toda cheia de vibe, e ficou super interessante. Gostei do fato de ter designers americanos na composição dos mais de 50 looks que ela usou. Um outro look que causou, muita gente gostou, e outras realmente não gostaram, foi esse vestido amarelo, que vocês estão vendo aqui na tela, e esse vestido é da Gunny, e o cinto é do Reg and Born. Eu, na verdade, não é um vestido, deixa eu explicar pra vocês. Na verdade, ele tem uma silhueta de vestido, mas é separado, uma camisa, né, uma blusa, e uma saia bem floral. Eu gostei, eu gostei do look. O que eu não gostei aí foi a bolsa. Eu acho que se ela tivesse colocado uma outra bolsa, tipo uma classic da Chanel, alguma coisa assim, até mesmo a do Marc Jacobs, uma preta básica, eu acho que teria uma visibilidade muito melhor, e comporia o look de uma forma mais completa. Essa sandália de tirinha, ela teria que ser uma sandália um pouquinho mais fina, pra poder dar mais leveza ao look. Mas eu achei o look interessante, bem jovem, bem descontraído, bem sunny. Então, agora, tem um look que a Emily usou, que eu vou mostrar pra vocês, que ela estava toda, toda, toda de rosa. Gente, que loucura, toda de rosa. Eu achei que ficou muito pesado, pois está todo de rosa. Mas eu quero mostrar uma foto pra vocês, que mostra esse look com um ângulo totalmente diferente, que é esse casaco maravilhoso da Kenzo. Gente, eu acho o rosa muito bonito. Se ela colocasse um preto, se ela colocasse um bege, ou até mesmo uma calça vermelha, eu acho que ficaria super legal não usar meia com um sapato, que eu acho meio complicado esse look pra você poder compor. Mas esse casaco, com uma calça jeans, com uma calça preta, com uma calça vermelha, uma blusinha podrinha, eu acho que ficaria super top. A Emily é uma fashionista que faz exercício. E tem dois looks que eu gostaria de chamar a atenção pra vocês. Um deles é essa jaqueta da Nike, de xadrez preto e amarelo. My gosh, sonho de consumo. Eu amei a jaqueta. Achei esse look super descontraído, super legal. Usaria tranquilo, correndo por Paris, ou por Nova York, ou qualquer lugar que estivesse frio. E outro look também, que é bem de ginástica e eu achei interessante, é essa cropped, que é da Chanel. Gente, olha só, essa menina tem cada coisa, ela tem umas bolsas maravilhosas. Ela tem uma composição, um guarda-roupa super, super sofisticado, inclusive sofisticado demais pra uma menina que vai pra Paris dos Estados Unidos e que é, tipo assim, ela está tendo a primeira experiência dela. Eu acho que o salário dela não alcança pagar todo esse custo dessas bolsas e sapatos maravilhosas que ela usa, que estão conjugados de uma forma um pouco ousada, mas as peças em separado são realmente muito interessantes. E agora, quem teria coragem de vestir aquele look da Off-White, que a Emily usou quando ela foi no desfile de moda lá, no lançamento daquele cara, que ele fez o vestido, o vestido foi todo, eles jogaram um negócio em cima do vestido branco dela. E aí, ela foi no, tipo, recap, né? Tipo assim, estou voltando e vou abafar do designer lá. E ela usou um look Off-White floral completamente louco. E ela usou uma boina. Gente, esse look é muito complicado de ser usado. Muito complicado. Muito difícil. A Off-White realmente é uma marca que eu amo. Eu acho ela bem vanguardista. Mas essa conjugação que foi feita para o seriado não me agradou at all. Talvez eu usasse o casaco com uma calça jeans descolada e uma bota preta. Ou, de repente, uma bota, talvez, vermelha. Eu acho que seria o máximo que eu conseguiria utilizar nesse look. Agora, eu deixei para o final três looks que realmente me encantaram. E que eu sairia com eles hoje do jeito que eles foram montados. Muito lindo. Um dos looks preferidos que eu amei. Eu acho que a maioria das pessoas também amou de paixão. Foi esse vestido maravilhoso do Christian Siriano. Novamente, um designer americano. Que foi inspirado em Audrey Hepburn. Exatamente pela elegância, pela tiara usada aqui na testa. Que eu usaria numa boa. Foi realmente esse vestido preto do Christian Siriano. E ela arrasou quando ela foi à ópera. Eu acho que foi um dos looks mais bonitos que ela usou em toda a temporada. Outro look preto que eu gostaria de completar aqui, dentro desse look de noite que ela utilizou, foi naquela festa que ela foi. Ela estava maravilhosa com essa roupa do Alexander Voltaire. Gente, olha que classe. Olha que lindo. Gente, ela estava linda. Completamente linda. Essa peça, esse vestido estava maravilhoso. Usaria hoje, com certeza. Agora, o meu look preferido, que foi o que eu realmente gostei e usaria assim, pra poder estar passeando pelas ruas de Paris, com certeza, foi essa jaquetinha curta da Vivian Westwood, com essa camisa branca muito linda, cheia de frufru. E a calça jeans, que é uma peça que não pode faltar no guarda-roupa de nenhuma fashionista. Eu achei esse look dela super young, super interessante, fácil de poder compor, atual e realmente, olha, amei, amei, amei de paixão. Bem, gente, estes foram os destaques que eu quis apresentar pra vocês com relação aos looks da Lily Collins, da Emily in Paris, né? Eu acho que ela fez um trabalho magnífico, é uma atriz super competente. Eu acredito que os looks da Patricia Fields tiveram exatamente essa composição e esse objetivo de causar, de apresentar o diferente, de mostrar algo que faz parte de uma realidade totalmente diferente da realidade de Paris. Olha só, gente, é um filme que mostra toda a beleza de um lugar que é um sonho. Quem é que não quer ir a Paris? Quem é que não quer viver a história que a Emily viveu? Quem é que não quer trabalhar numa agência de publicidade e ter contato com todas essas marcas maravilhosas, com todas essas campanhas que ela desenvolveu? Eu acho que realmente o seriado, ele alcançou o seu objetivo de apresentar algo de sonho, algo de novidade, algo totalmente fora da caixinha. E é isso que eu gostei muito no seriado, amei de paixão assistir, recomendo pra todo mundo que não teve a oportunidade de ver. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.